Na tarde desta quarta-feira, 26 de setembro, a reportagem da Estúdio TV esteve na Palugana, no centro de Veranópolis, conferindo as obras de revitalização da Avenida Oswaldo Aranha, no trecho que se estende do Arco Norte até próximo da Igreja Matriz São Luís Gonzaga. Há uma preocupação muito grande e até uma reclamação de comerciantes e moradores próximos da obra neste trecho em frente ao Centro Comercial José de Melo. Devido à demora, o prazo inicial para o término da obra era para final de agosto, mas infelizmente não conseguiu ser cumprido. Por isso, conversamos com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Romeu Mattiello Tedesco, que explanou um pouco mais sobre a demora da obra e quais são os próximos passos. Acho que a obra realmente tem um atraso, mas a nossa explicação e a nossa angústia também existem. O município também quer que a obra seja finalizada o mais breve possível. Nós tivemos um contratempo por causa do tempo, o tempo atrapalhou bastante a conclusão, a continuidade da obra. Alguns imprevistos, por exemplo, com passagem de fiação de telefone, de internet, fibra ótica, a própria passagem da fiação elétrica, que é bem complicada, a tubulação de água também. Então, vários contratempos que acabam atrasando um pouco a obra. A prefeitura também está angustiada e está querendo que essa obra seja finalizada o mais breve possível, mas nós temos também que ter o entendimento que a parte mais importante de todo o projeto de revitalização da Oswaldo é a parte de drenagem, é a parte mais importante e é onde a gente tem que tomar todos os cuidados. Romeu, a prefeitura deve estar trabalhando... é uma empresa contratada que está fazendo esse trabalho, né? Vocês têm trabalhado junto com a empresa para tentar agilizar esse trabalho, enfim? A situação é assim, a prefeitura terceirizou a obra, ele fez uma licitação, uma empresa ganhou. Então, são duas etapas da obra. A primeira etapa é esta e tem uma segunda etapa que vai, digamos assim, da igreja até a rua Florino da Locoleta, desculpe, que é a parte de asfalto. A parte de drenagem também se dividiu em duas partes. Esta parte que a empresa está fazendo e a segunda etapa que é da Tiradentes até a Fiorella Henrique Queradia e aí sim junta com uma rede que está causando alguns problemas na doutor José Montauri. Próximo à família Civieiro, aqui na... na enfrenta ao campo Tapalugano, para ser mais claro. Vai ser feito um desvio aí dessa rede para também resolver esse problema de drenagem. Então, a prefeitura terceirizou todas as etapas da obra. O que o município faz? Acompanha e fiscaliza os serviços, tá? Como eu já falei, tem toda uma equipe por trás desse trabalho, em especial a equipe de engenharia da prefeitura, que está acompanhando, o prefeito pessoalmente acompanha e cobra da empresa também que a obra seja executada o mais breve possível, mas também dentro do que o projeto exige, dentro das condições que o município está exigindo para a conclusão da obra. Hoje, qual seria o maior problema? O problema é mesmo o tempo que ele está atrasando a obra? O tempo e alguns imprevistos, por exemplo, assim. O município fez uma avaliação do solo, né? Fizemos uma sondagem para identificar o tipo de solo. Foi feita essa análise, mas acabamos achando rocha em alguns pontos. Então, tem que detonar ou romper essa rocha. O tempo também tem dificultado um pouco. Em partes da rua existia aterro, então o aterro também acaba desmoronando e acaba causando transtorno. Todos esses aspectos acabam atrapalhando o andamento da obra. Mas sim, a prefeitura está em cima e quer que a obra termine o mais rápido possível e vai continuar pressionando a empresa para que a obra tenha um fim. Uma das situações também que a população acaba reclamando um pouco é a questão da água, que tem faltado diariamente em vários pontos. Também é por causa da obra e também por causa dessa situação. É um transtorno todo, né? A gente tem esse entendimento, a prefeitura sabe disso e procura trabalhar com a Corsã em especial e quando é necessário a RG, essas concessionárias, para que a solução do problema seja o mais rápido possível. Porém, em algumas obras, realmente em alguns momentos da obra tem que desligar a água e o transtorno é óbvio, existe, nós entendemos isso, ninguém quer ficar sem água, mas é por um bem maior, né? Não adianta a gente vir aqui e largar o asfalto em cima do paralepípedo e depois entregue a obra. Então, nós estamos fazendo um serviço completo que é de fazer primeira drenagem, que é a parte mais importante, né? A parte asfáltica, digamos assim, entra naquele aspecto de embelezamento e de mobilidade urbana, como a rotatória, mas a parte mais importante, no meu ver, é realmente a parte de drenagem, né? E todo esse escoamento de água que é problemático aqui na Palugana e que vai ser resolvido com esse investimento alto da prefeitura para dar solução de uma vez por todas. Romeu, e existe uma previsão para que a obra tenha fim ou pelo menos que a rua seja liberada por aqui? Olha, a previsão do município era que até metade, final de outubro, esta parte de drenagem seja feita e aí você começa já a colocar o asfalto em alguns pontos da avenida e também as rotatórias. Mas, tudo isso se eu tenho que permitir. A obra agora deu uma, digamos assim, andou um pouco mais, né? Acabou adiantando porque o tempo também permitiu em alguns dias. Mas a ideia é de que até final de outubro ainda a gente tenha algum transtorno e volto a lembrar que tem uma segunda etapa que também vai causar um pouco de transtorno, que daí é da igreja até a rua Florino da La Coleta, mas aí mais asfalto e troca de tubulação de água. Tem todo esse cuidado também de que a gente está trocando toda a tubulação de água em parceria com a Corsã. Então, o município entra com a máquina e a Corsã troca a tubulação para que a gente não tenha nenhum risco de ter que, porventura, abrir o asfalto em pouco tempo. Direto do centro de Veranópolis, da Palugana, Didio Lusato para Estúdio TV.